Salve galera, essa moto aqui é a moto que eu comprei, tá? A 150, essa moto aqui foi aquela moto que foi um dos primeiros vídeos do canal, quando começou o canal Autogiro aí, é um 7.4 seco, tá galera? Esse motor aqui, a gente vai tentar, eu vou tentar montar esse motor aqui, pra levar pra Ourinhos, tá? No Motofest, o Motofest é daqui, acho que uns 18 dias, 20 dias, não sei, dia 6 eu acho, então a gente tá bem corrido aí, a gente vai desmontar esse motor inteiro, eu vou montar aqui galera, deixa eu pegar aqui, o meu 79 aqui ó, que era da minha moto, assim do Big Block tá ó, 79, como lá já tem uma biela pino 17, não, mas eu não vou usar com a biela não, eu vou usar o vira, eu vou pegar o vira do meu motor, o vira brequim com o pino de 2, eu tenho um vira brequim com o pino de 2 já, pistão com a biela com o pino 17, e vou montar o 79 aí, vai dar 303 cilindrados, então a gente vai levar pra Ourinhos aí, essa moto aqui, no motor aqui ó, 303 cilindrados essa moto, como a gente tem o torno, a gente tá com todas as coisas aqui, a gente vai tentar, a gente vai tentar fazer esse motor aqui hoje, vamos ver, talvez não dê pra funcionar hoje, mas a gente vai mostrar com a adaptação aqui que vai ser feita, vamos desmontar o motor ali, e vamos ver o que aconteceu naquele motor ali, o 7.4, a gente já volta aí. Aí galera, estamos abrindo aqui o motor ó, já tiramos do quadro, vamos ver o que aconteceu, essa moto tá mais de um ano parada aí mais ou menos, não, mais de um ano não, mais de seis meses parada deve estar né, ó, esse cabeçote aqui foi um dos primeiros que eu fiz mano, 7.4, olha aí as cavas vão na feia, tem aqui as cavas que eu faço, olha aí cabeçote tão bonita, era tudo polido mano, esse cabeçote aqui, olha aí que da hora, filha do boi, dá pra montar um cabeçudo aí hein, vai fazer um cabeçudo ali daqui a pouco, o alvo original ela não vai trocar o cabeçote, vou pôr o cabeçote valvulado ali, tira pra não ver se colou, se colou ou não é que colou, se colou. Isso aqui é as cavas que eu fazia, eu não tinha nem ferramenta pra fazer cavas mano, eu fazia uma frezinha de 16 milímetros, tinha que ir moldando ela, tinha que ir moldando, ainda saia alguma coisa ó, aí ó, é que os comandos que eu usava antigamente era bruto hein, pode ver que ele comandou até uns 7 de levante. Esse pistão é soldado aí? Pistão? É soldado, se não, não aguenta não, olha o comandinho lá, provavelmente acho que eu tinha feito isso no WGK, com certeza, olha aí o bagulho fechado de cruzamento, e o pistão, e o pistão, colou, aqui não colou não, não? É, nem aqui também, mas também colou não, é uma bagulho fechada bem comida, que ferrujada, ó, mas também do tempo que esse motor durou, biela né, é aqui pra não ver o pistão, pra não ir, chacoalhar, dar uma chacoalhada na biela, a corrente aí, a biela, biela mesmo, é mesmo? É, então galera ó, tá aqui ao vivo agora, ao vivo, pra todo o Brasil ver hein ó, é o primeiro 74 que o Autogiro montou aí, no começo do canal, faz aí uns, ah pai, tem que ver a data do vídeo que foi postado lá, mas se não tiver, tá beirando uns dois anos ó, mostra o pistão aí, neguinho, pistão filé fi, não tá colado, só tem as marcas de uso mesmo, se fazer uma retificada nova, dá pra usar esse pistão aqui, é, vou usar esse pistão aí mesmo rapaz, só deixar ele com o anel só, vai fechar o usar, o pistão aqui de que moto hein, da Phaser, Phaser 250, ixi, usava, agora não usa mais, agora já era, acabou, então a biela foi pro Belelé ó, ó, então é isso aí, agora a gente vai parar aqui, vai abrir esse motor inteiro, vai jogar o meu vira aí, daqui a pouco a gente volta aí, beleza? se isso tem o final eu deixo o like, galera, a gente voltou aqui ó, como aqui o motor é 74, a gente vai montar o 79, volta o tamanho do cilindro, não cabe ó, vai ter que abrir carcaça, tá vendo ó, a carcaça foi aberta, mas foi aberta só o 74 ó, ó, pode ver que não cabe mano ó, viu? Então, hoje é sábado, a gente aqui na loja não trabalha mais sábado, só tá aí o neguinho aqui pra montar esse motor aqui, pra ver se a gente consegue levar esse motor pra, pra Ourinhos no Motofest, então, como a gente tem o torno ali galera ó, o torno, é preciso ser feito um suporte também, pra prender essa carcaça lá, pra abrir aqui o furaco, então, a gente vai fazer o suporte aqui agora, pra prender esse motor e vai abrir essas carcaças aqui ao vivo, só espera mais um pouquinho aqui na revorta. Galera, infelizmente vai ter que mudar o projeto aqui né, porque né, um cabeção aí perdeu os anel do 79, aqui tá o pistão 79 ó, pistão 0, e eu acabei perdendo os anel, não perdi né, eu guardei e não sei onde tá os anel, então a gente vai optar por deixar o 7.4, como que zoou só a biela aqui do motor, o pistão ainda tá bom ó, só tem risco de uso mesmo, é, a gente vai usar o 7.4, vai manter o mesmo cabeçote, eu não vou pôr o cabeçote valvulado aqui nesse motor, vou deixar o cabeçote do motor, esse motorzinho aqui era, era filézinho, tava bom, vou usar o mesmo cilindro, só que a gente vai fazer o projeto de um anel só aqui, a gente vai eliminar aqui a primeira canaleta, vai fazer só um anel, e fazer o rebaixo do cilindro aí também, porque vai precisar tirar do cilindro, e trocar o virabrequim né, que a biela tava zoada, então a gente vai pôr o meu virabrequim aqui galera ó, esse virabrequim aqui, é o virabrequim que passou no dinamômetro, que quebrou a carcaça inteira lá, que zoou o motor, certo? Aquele que quebrou tudo, então a gente agora trocou a biela tá, colocou uma biela nova aqui, e colocou um pino de dois ó, agora tem um pino de dois aqui tá galera, um pininho aqui da Master ó, que eu tinha aqui ó, um pininho, pra não pegar pino novo aqui, eu tinha um pino usado aqui tá, tinha um pino aqui de cliente usadinho, que o cliente deixou aqui ó, que arrancou o pino, eu coloquei aqui ó, pode ver que é um pino da Master, um pininho bom também, então a biela aqui tamanho original tá galera, então o projeto foi mudado né, porque perderam, o que que perderam aí neguinho? O anel, deram o anel? Perderam o anel? Arrancaram o seu anelzinho? Arrancaram o anel, perderam o anel do pistão, então tá aqui o pistão 79 e o 74, desse 79 de lado aqui, último caso a gente vai achar os anel aí, ou se não achar os anel vai ter que trocar o pistão, porque acho que esse pistão aqui nem compensa comprar um jogo de anel, compensa comprar o pistão inteiro, então a gente tá fazendo o suporte aqui pra prender o pistão, pra tornear ele e tal, vou mostrar pra vocês aqui, o suporte ó, a gente tá fazendo o rebaixo aqui, onde vai ser preso o pistão, pra gente tá fazendo o trampo aí, de deixar ele com o anel só, e também não vai precisar mais abrir a carcaça né, pra 79, que a gente vai abrir pra 79 aí, não vai precisar mais, a oficina tá fechada hoje, a gente tá aqui só pra montar esse motor, pra levar pra Ourinhos ó, vai ser o 79, cabeçote que a gente vai dar um trato nele, dar uma jateada, deixar ele bonitinho, depois eu volto aí, na parte do pistão ali, a gente vai colocar o virabrequinha aqui, e já volta. Vamos matar o pistão. Estamos aqui no pistão no lugar, agora vamos fazer o trampo aí. Vamos matar ele. Se matar, matou. Vamos matar, mas não vai matar ao vivo. Vai. Já tá no ônibus aqui, ó. Pera aí, rapidinho, pera aí, rapidinho. Zip aí. Zip aí. Zip aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O 70 tá aqui, pai, ó. Aqui é o 70, tá? Olha a Emielona velha aqui, ó. É, ela tava usando o tanque dela aqui no 70. A Emiela tá aqui, ó. Dá uma ligada na Emielona. Vai. Olha o carburador lá, ó. Olha o carburador. Ó. Ó, gato. Uhul. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, ó. 7,4 com 2, moleque, gente. Filé, então. Então é isso, o cabeçote não tá aqui, ó. Ó. O cabeçote tá aqui. Só vou, vou dar uma jateada sem entrar as válvulas dele, mano. Então é isso, então. Então vamos fechar aqui a parte de baixo. Depois a gente volta com a parte de cima. É, dá um tratinho no pistão aqui embaixo, na parte de baixo, que ele tá passando, raspando no virabrequim aqui. Mas já volta já, hein. Aí, galera, ó. Pistonzinho finalizado, tá? Ó como ficou bonito o bagulho. Por isso que é bom ter tudo na mão, ó. Ó, tudo a gente fez aqui, ó. Com calma, sem peça. As cava, como tava umas cava feia, eu dei uma ajeitadinha nelas, mais ou menos, na mão ali. É, esse motor aqui, mas esse motor pra gente acabar com ele no dinamômetro lá. A gente vai acabar com ele lá em ori. Vamo montar aqui pra vocês verem. Fazer uma pré-montagem de novo aqui, ó. Pra vocês verem a altura. Ah, a gente fez um trampo aqui embaixo também, ó. Pra não pegar lá no virabrequim, tá? Que a moto tá cumprindo o pulsado de dois milímetros. Então, ó. Dá uma batida aqui. É pistão velho, tá, galera? Pra não ter batido, normal. Ó, cabeçote aqui, ó. A gente deu uma lavada. Não vou jatear ele não, que ele tá polidinho, bonitinho, ó. Deu uma lavadinha aqui, ó. A gente só vai trocar os edentores sem entrar a válvula de novo. Tá filé também. Pô, não existe não. Filé o tarugão. Cilindrinho aí, ó. Não é big block, tá? Só feito um... Um camisamento de alumínio em volta. Tá bem sujo. A gente vai jatear ainda. Não deu tempo de jatear. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o trem aqui, galera, ó. O que que tá pegando aqui, mano? Tá tirando? Ó, galera, ó. É que ainda tem que raspar ali e pôr a junta normal, mas, ó. A altura do bagulho é esse mesmo, né, neguinho? Uhum. Filé? Hum, mano. É deus isso aí, hein? Quer tirar um pouquinho de cilindro, é tirar mais de cilindro. Tá bom mesmo, não precisa tirar mais não. Não. Só pôr a junta, pôr a junta do cabeçote aqui, galera, ó. Então, esse é o projetinho 7.4, tá? Vai usar um cabeçote com válvulas originais. Eu tenho o cabeçote válvulado ali, 33. 33 por 28, mas eu não vou pôr. Vou pôr o original. A gente vai montar o cabeçote original. Vocês vão ver o que esse motor vai andar. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque a gente tem um compromisso agora. Já encerrou o sábado aí. Já é final de tarde. Não vai dar tempo de fechar esse motor. Funcionar, tá? Ele bonitinho. Então, a gente vai encerrar por aqui. Deixa o like, deixa o comentário que vocês acharam do torno ali, dos trampos. A gente nem sabe fazer, ó. Isso daqui a gente tá aprendendo na raça. A gente não tem curso de tornearia, nada. A gente tá aprendendo na raça. Deixa o comentário que vocês acharam aí. E comenta aí o que vocês acharam desse motor aqui, ó. Eu não calculei a cilindrada desse motor aqui, não. Mas esse motor aqui vai dar umas 260 cilindradas. Acho que é 262, 264. Eu acho que vai ser mais ou menos alguma coisa assim, né? Uhum. É, porque... Quando era... 7,4 cerca, 250 cilindrada. É, que era do golinho era 250, né? Eu acho que vai ser mais ou menos isso. 250, 258 cupido de 2. Eu não sei. Eu não fiz os cálculos aqui. Mas... Depois a gente... Na montagem a gente vem falar sobre isso. Jogar aí. E funcionar ele. Taxado aqui. Mais ou menos aqui, ó. Esse motor aqui vai andar aí aproximadamente uns 14 taxas. Esse motor aqui. E essa moto aí era pra ter acelerado com a ML no dia da vicinal? Esse motor era pra ter acelerado com a ML. Não foi. Foi a outra 7,4, né? Que tinha duas 7,4. E essa daqui era a melhorzinha que tinha naquela época lá. Então é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho